É, na noite de hoje, né, então a gente fez a votação do segundo turno, né, que quando você vai mudar uma lei, você tem que ser em dois turnos, né, e tem que ter no mínimo oito votos favoráveis para você poder mudar essa lei. E foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu, na verdade, a gente foi aprovado por unanimidade, né, os onze vereadores votaram favoráveis, tanto na primeira votação, que era o primeiro turno, como na noite de hoje. Então, eu acho que a Câmara de Irvaldoeste deu um passo importante hoje, né, para que no futuro, aí, a partir de 2021, o nosso município esteja com nove vereadores e, com isso, estará economizando em torno de mais ou menos 80 a 100 mil reais durante cada ano do seu mandato, em torno de 500 a 600 mil, né, durante o período de quatro anos. É, na verdade, né, Caco, acho que é um anseio da população, né, acho que chegou a hora da gente, o único município da MOC, né, da região aqui, que a gente sabe que tem onze vereadores, era Irvaldoeste. Então, a gente corrigiu um erro, diria eu, né, que eu fui um dos vereadores até que, na gestão passada, não votei favorável pela redução. Por quê? Por entender que, na época, se o exemplo hoje, a gente reduz dois vereadores, como a gente reduziu. Pouco adianta você reduzir dois vereadores aqui se o executivo criar dois cargos lá, como, por exemplo, dois diretores. O valor do salário de um diretor, ele é praticamente igual ao de um vereador. Então, quer dizer que não adianta nós fazermos a nossa parte, como a gente fez hoje, se o poder executivo não fizer a parte dele. Então, não adianta de nada, a população, às vezes, olha para o vereador, mas esquece que o problema maior, às vezes, está lá no executivo. O prefeito criando o cargo não é o caso do prefeito nosso hoje. Mas isso já se mostrou no passado, né, por outros gestores, que contratou, né, criou vários cargos. Teria até alguns cargos, né, que, na verdade, as pessoas ocupavam o cargo só na teoria, mas na prática nem apareciam no trabalho. Então, acho que a gente fez a nossa parte hoje, mas espero, e a gente vai ficar vigilantes a isso, para que o executivo não crie cargo. Porque se criar cargos, não adianta nós reduzirmos aqui e o executivo fazer um inchar a máquina lá no setor dele. Então, acho que a gente vai ficar.